Ainda é boa tarde, boa tarde meus amigos Chegou as novas cartinhas aqui de coleção no pão de sorvete Naruto Primeiro motoclip Naruto Tem as cartas de Naruto também, é para coleção Tem o cartinha do Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh É Naldinho Para coleção Campeonato Brasileiro Sonic E Brasileirão Repetir Nós temos Naruto Sonic Rinaldinho E Yu-Gi-Oh E A FIFA 2023 Com Haaland Aqui na capa Vou botar mais um pouquinho Do clipe de Naruto Naruto Pois é, tem Brasileirão também Um abraço aí Deus abençoe vocês E vem pro ponto sorvete Vem pro ponto sorvete Tomar aquele sorvete E comprar as cartinhas Para os filhos de vocês Valeu Deus abençoe E aí E aí E aí E aí E aí